Espetacular, sorriso dessa princesa Redimensional, toda a voz dela tá quieta Me chamas da menina, só ela dá conta Pra que ela aceita, nós três ela morre pra mim Dois, partai, nós três ela morre pra mim Dois, partai, nós três ela morre pra mim Saúde, partai, quebra, 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 sai, quebra Tá quieta, tô com a sua pão e na tua cara Não vai pra mim Dois, partai, nós três ela morre pra mim Amém. Amém. Amém.